Oi pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver pelo título do vídeo, hoje eu vou compartilhar com vocês qual o meu produto de limpeza favorito. Produto que eu mais usei em 2017, depois que eu descobri, né? E eu tenho limpado tudo aqui em casa. E vou falar pra vocês coisas que me levam a usar muito esse produto. Primeiro, é super econômico. Segundo, facilita muito, porque com uma cesta assim pequenininha, você já vai carregar o seu produtinho pra todo lado. Terceiro, é muito econômico. Quarto, é mais saudável. Pra sua saúde e pro meio ambiente. Quinto, limpa muito bem. Então, o produto que eu estou falando é essa misturinha caseira que eu mesma desenvolvi aqui no casa. Assista até o final desse vídeo pra vocês verem eu limpando com essa misturinha o que eu limpei nesse dia e qual o resultado que eu obtive. Vou mostrar pra vocês a minha limpeza. Foi uma rotina de segunda-feira. Bom, nós vamos começar com a limpeza do box, que tá bem sujo, tá? Então, o que que eu faço? Eu borrifo a misturinha em toda a área a ser limpa. Depois, eu vim com uma toalha seca, que eu utilizei uma toalha piso, aqueles tapetinhos, que eu quase não uso. E fui passando, tá? Depois, eu procurei uma parte mais seca da toalhinha e passei novamente. Se precisar, eu reaplico e passo de novo. Pra tirar as manchinhas mais difíceis, limpar ele a seco assim é bem melhor. Bom, aqui eu estou limpando a outra parte do box. Olha só como ele tá manchadinho. E a gente vai tirar toda essa mancha limpando o box a seco. Aqui, gente, é o resultado do box. Ele fica realmente bem, bem limpinho. Claro que tem uma luz do sol lá que tá atrapalhando, mas fica bem brilhante. Você pode limpar todo o banheiro com essa misturinha. Bom, na hora de limpar os espelhos, ó, tô mostrando pra vocês algumas manchinhas. Meu espelho não suja tanto, tá? Aí tem vários dias sem limpar. Eu utilizo uma meia, aquela que perdeu o pé. Além de você reaproveitar, ela é ótima, porque ela não deixa pelo. Mas tem que ser de algodão. Então, espirra a misturinha na meia, nunca, jamais no espelho, como eu fiz no box. E já passa nessas manchinhas e logo vocês vão ver o resultado, que é maravilhoso. Depois da limpeza, se você observar mais alguma manchinha, é só repetir o processo. Mas fica bem limpinho, gente. Sem dúvida nenhuma. Chegou a vez de limpar o micro-ondas, que é de inox e também espelhado. Então, o que que eu vou fazer? O meu micro-ondas, ele não tá muito sujo, mas como vocês podem ver, tem uma sujeirinha aí de comida, ó. E eu vou utilizar só a misturinha, tanto pra remover sujeiras agarradas, quanto pra depois limpar o espelho e a parte de inox e deixar brilhando. Agora, eu vou pegar um pano seco. Não tá muito seco. Vou espirrar a misturinha e vou vir passando na parte espelhada e também no inox. É um produto só, ele desengordura e limpa, tá? Depois de fazer esse procedimento, eu venho com o segundo passo, que é pegar um pano bem sequinho pra dar brilho. Bom, pessoal, agora como bônus, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu limpo com essa misturinha. Geladeira por dentro e por fora. Os balcões da cozinha, né, que no meu caso é granito. O estofado, o sofá. Claro que eu não uso borrifador aqui, né, gente? Depois eu mostro pra vocês como que eu limpo. O tapete peludo da sala também é com essa misturinha. E outra coisa que eu também limpo com essa misturinha é o porcelanato. A mesa de jantar também, vidro e as pernas da mesa. O MDF da cozinha também, todo desengordurado também com a misturinha. Eu só utilizo no MDF da cozinha, onde tem mais gordura e precisa de uma limpeza um pouco mais pesada. E não vejo necessidade de utilizar granos móveis da sala e do quarto. Pra terminar esse vídeo, eu gostaria que vocês deixassem o like, gostaria que vocês comentassem aqui embaixo se você já usou essa misturinha, se ela deu certo pra você. Deixe a sua opinião sobre misturinha caseira ou um produto de limpeza específico que foi o seu favorito de 2017. Conta pra gente que eu vou amar. Vou deixar aqui no box de informações o link do vídeo que eu ensino a fazer essa misturinha. É importante que você siga as orientações direitinho, as quantidades que estão na descrição do vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês nessa bolinha aqui com a letrinha. E é só clicar aqui no cantinho, clica aí. Vai aparecer uma bolinha. Aí você clica de novo, vai aparecer o vídeo. Vai lá e veja na descrição tudo direitinho, o que foi usado e a quantidade, tá? Pra você não errar na quantidade dos produtos que a gente misturou. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Marinho, tem que espirrar bem agora. Acontece. Um beijo bem grande. Que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.